Música 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 A Maria 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 Bom dia Maria, foi buca leite? Foi buca leite. Joia? Buca leite. Joia? Buca leite. Oi Maria, tudo bem? Bem. Você tem a chave daí Maria? Ah, o portal fica aberto. Vamos lá, vamos lá. Você não sabe abrir? Eu não consegui abrir. Obrigado Maria, você salvou nós. Oi criatada, oi criatada. Nossa, tá tão diferente aqui, hein? Cadê a sisa? Tem garagem, tem uma casa nova aqui, gente. Que que é isso? Aqui? Olha lá, uma casa nova, ó. Como assim uma casa nova? Você não tá vendo? Não, tem só aqui, é só um... Então, é uma casa. É só fechar com parede que é uma casa. Agora a bagunça continua a mesma, né? Tá, irmã. Cuida dos seus comentários também. Ainda é a casa da Dona Cida. Não, e você tá fazendo xixi, né? Ah, vassourinha, vassourinha. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, Dona Cida! Você tá bom, Cida? Apareceram as abelhas. Já apareceu as abelhas. Sorte a fumaça que apareceu as abelhas. Nossa, como tá diferente aqui, gente. O que que é isso? Olha o que que é verdura aqui. Bom dia, bom dia! Bom dia! Quem que é o senhor? Tudo bem, seu Chico? Tudo bom, senhor? Como é o nome? Vamos aí na luta. Como é o seu nome? Damião. Seu Damião, bom dia. É gêmeos. É gêmeos? Cadê o outro? O outro é danado, dá trabalho. O Pedreiro tá lá em cima, o Lindomar. Vai descer. Ah, é o seu irmão? Eu sou o ajudante dele. Ah, você é o ajudante. É o Lindomar. Legal. É o Pedreiro. Vocês estão fazendo servição aqui, hein? Oi? Vocês estão fazendo servição. Graças a Deus, é bem. Legal. O senhor subiu lá em cima, depois vai subir aqui. Depois nós vamos subir, não. Deixa ela aí, velho. Isso aqui não é dela, não. Isso aqui ela pega onde você é asa, de certo. Não na feira. Se essa domingão, acho que for onde você é asa, hein? Ah, vai pra horta. Vai pras galinhas, né? De certo. Vai pras galinhas, né? Ah, é feito pra galinhas. Pode entrar, dona Cida. A amiga, tem a luz para a metade. A gente aqui é dentro, porque a gente tem que cantar até. Já tá arrumada. Tá com o cabelo bonitinho. Já tá um presente com você, Cida. Ah, beleza. Olha só. Uns carinhos com você. Olha só. O que é isso aqui? Isso aqui eu que faço. É pra você pegar panela. Pegador de panela. Caramba, é um negócio bonito isso aqui, pra pegar panela? Pode usar de efeito também. É, mas na casa chique, né, Ben? Não, na casa de todo mundo que a gente gosta. Olha aqui, família abelha. Família abelha. Obrigada. Deus abençoa. E esse aqui, pra você não tomar muito sal. Ô, beleza. E esse aqui, pra você fazer assim. Ah, esse aqui eu vou. Eu tava na peneira. Eu tava peneirando. Eu tava no namoro. Eu tava namorando. Namorando. Apresenta, apresenta a turma aí, Cida. Oi, gente. Essa aqui é, hein? É uma abelha. Uma abelha? Vou buscar uma abelha nativa. Uma abelha nativa. É, eu vim do Rio, né? Eu morava no Rio. Assim, eu nasci em Botucatu, fui criada no Rio. E há 10 anos agora eu moro em Marília. E abelha tem nome? E através do Chico e Abelha eu conheci a dona Cida. Andréia. Ah, Andréia. 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 Essa aqui é. Vem aqui, Nana. A Nana tá colhendo as naranhas, Chico. Pode poder guardar pra fazer um suco. Bom dia, Nana. Bom dia. Eu sou herdejana, sou de Garanhuns, moro de São Paulo. De Garanhuns. Ai, senhor. A minha é um amigo dela. É o Damião. Eu também sou de Pernambuco. Eu sou de Zé Tânia. Estou há 10 anos. Ah, então eu até moro em São Paulo mesmo. É uma cabeleireira de excelência, qualidade. Olha que cura cabeleireira. É mesmo? Ah, esse pessoal vem do norte, minha filha aí, ó. É cuidadora. Cuidadora? Também. E vocês vão morar por aqui, é isso? A gente tá passando tempo aqui por aqui, mas não é nascida, né? Eles saíram, foi através do Chico Abelho, do nosso canal, sabe, Chico? Da nossa família. Eu conheci a Antônia, que não tá aqui. Cadê a Antônia? Ela que me chama. Tá lá. Deixa eu falar uma coisa. Desculpa da gente não estar abraçando, gente. Não. A gente, como a gente vai pra muito lugar, a gente já tá ficando sem máscara, porque foi liberado e tudo, mas a gente, infelizmente, ainda não pode beijar e abraçar. Mas sintam-se abraçados e beijados. É, sintam-se abraçados e beijados. Seu cabelo tá lindo. Chico, caso a Dita eu vou pegar as coisas que você me deu, que é as peneiras, que é um balai que você me deu também, eu lembro do Cê. Lembra bem, né? Lembro bem, né? Ah, que bom, dona Cida. É por isso que eu não venho aqui, porque as minhas coisas me representam, entendeu? Por isso que eu não venho toda hora aqui, entendeu? Tá vendo como que é? Vou dar fim, então, pra você poder vir mais aqui e tal. Não, não dá fim não, ele vem. Não, porque você me falou que as coisas dele tá aqui, ele não precisa vir, ué? Ô, dona Cida, é bom demorar porque aí dá mais saudade, é gostoso, tem conversa pra falar. Você tá mais gordinha, tá mais bonitinho, menina. É culpa dela. Não, eu falo pelo rosto dele. Posida, eu tô cozinhando pra golem agora. É isso, é por isso que eu tô engordando, ela tá fazendo comida boa. Tá vendo? Comida boa mesmo, né? Vem aqui, Maria, canta aqui. Eu tava na peneira. Vai, 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 vai lá. Eu tava na peneira, eu tava peneirando, eu tava namorando, eu tava namorando. Maria gosta de dançar, porque no carnaval eu vi ela dançando. E o nosso rali ontem cantando. Se essa rua, se essa rua fosse minha. Se essa estrada, né? Eu mandava, eu mandava lá brilhar. Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante. Para o meu, para o meu amor passar. Vamos fazendo rali ontem, foi uma delícia. Gente, a gente fez tanta aventura ontem. Vocês tiveram a coragem de andar com a Dona Cida? O que você acha? Ela é doida. Primeira. Ela é doida no volante. Ah, não, mas foi tranquilo, foi gostoso. Foi muita emoção. Para nós ir lá em Gonçalves pegar farinha, porque ela quer levar farinha. O pessoal quer levar farinha. Vocês foram para Gonçalves? Não, aí escuta só. Mas saímos daqui três horas da tarde. Não dava. Vai, fecha assim. O que nós fizemos? Demos volta ao mundo. Saímos aqui na Pedra do Porquinho. Saímos no Rio Manso. Monteiro. Não, saímos aqui no Rio Manso. Ah, vai sair para o Româncio. É. Aí, isso que nós fizemos. Olha, essa aqui foi encantada. Eu fiquei igual um pinto no lixo, gente. Pegamos Marcelinha, porque a Dona Cida, uma vez, ela fez um vídeo que ela pegava a Marcelinha e colocava um travesseiro para aromatizar, tudo que é calmante. Aí achamos fora de época, um pouquinho só. Eu peguei um punhadinho e fiz um buquêzinho. Paramos também numa mina maravilhosa, filmamos. Paramos uma cervejaria, gente. O que? Tem cervejaria? Encontramos uma cervejaria artesanal. Vocês filmaram? Vocês filmaram? Encontramos. Filmamos, tiramos foto. Foi muita emoção no dia só. E ontem, gente, foi meu aniversário. Então foi meu presente. Ficiana. Obrigada, Ficiana. Ficiana. Minha vinda é isso aqui, ó. Natureza. Ô, Dona Cida. Ô, Chico, eu queria gravar também. Vamos. Você que é gravadora, vamos. Vocês querem fazer o quê? Filmar? Filmar o Zói chegando aqui. Ah, filmar pro canal? Será que é que eu filme vocês? Tá bom. Mas então, eu vou falar uma coisa. Dona Cida, a senhora tem um canal. Como é que é o nome do canal? Dona Cida Vida na Roça. Nós vamos botar o link aqui em cima. Inscreva-se no canal da Dona Cida. Se vocês quiserem aventura doida, é com ela mesmo. Tá certo ou não? Tá certo, meu Deus. Só emoção, né? Ah, essa aqui, essa aqui tá do... Ah, gente... Porque a gente vai até não ter essas montanhas que tem aqui, não tem essas coisas que tem aqui, né? Ah, já tá trocando de roupa, já bateu aqui, ó. Bom, então... Que emoção. Agora, onde é essa laranja aí, gente? Isso é de Céasa, ou não? Eu acho que é de Céasa. Ah, tá. Ela tá com cara de Céasa, brilhantinha, assim, que eles passam aquela cera, né? É. E quem ela tá filmando agora? Essa aqui, minha amiga aqui, ó. Não, mas assim, ela tá filmando porque ela tá aqui, mas... Não, ela filma, depois manda pra mim, eu põe no vídeo. Não, eu sei, mas... A Dulce tá filmando, ela continuou porque... Chico... Ah, que pena, né? É a Dulce. Eu não posso falar agora porque senão se... Eu vou colocar... Ele era tão bonzinho, né? Eu gostava. Teve um comentário aí, minha filha, que eu fiquei assim, com a boca aberta. É. Mas eu não posso falar aqui no vídeo. Então depois a gente fala. É, depois a gente fala. Depois a gente fala. Depois que desligar, gente... Não, vamos desmentir isso aí de uma vez. Tá, então pronto, tá doido pra falar. Desmente, fala. Vamos desmentir, então. Tá doido pra falar, fala. Muita gente ligou aqui pra mim, Chico, falando que você tinha abandonado a Adriana. Que a Adriana ficou ali... Olha ela aqui, gente. Ficou o quê? Deixa eu contar tudo, amor. Deixa eu contar, que eu não vi. Então, aí vai a mulher... Gostosa, minha bonitinha. Olha, onde que é, minha mulher? Reganço do Sul. A mulher tá preocupada. Dá uma cita, só um apertinho, que a gente tá sabendo. Ele entregou a chapa pro dono. E largou a dona. O dono é cita, esse é a gente, não tem nada que fazer. Não, não fala isso, não, porque a mulher é minha amiga lá. Ah, é? Ela queria saber de mim se isso era verdade. Não, é que ela espalhou o que tinha falado, né? É, o pessoal quer saber se isso é verdade. O amor dos dois é grande demais. Pode vir chuva, tempestade, vento. Nada derruba esses dois. Dona C, essas pessoas não tem o que fazer. Espalha, porque fofoca, dá ibope, entendeu? Aí quer dizer que as pessoas vão falar em cima desse comentário, assim. Ah, então tá bom, gente. Tudo mentira. Os dois aqui estão no maior amor, olha. Não, nós viemos aqui só pra provar isso. Isso, isso, isso mesmo. Ela já tava nos Estados Unidos, eu mandei trazer ela de volta aqui pra provar que ela tá aqui. Mas aí foi o contrário, foi ele que foi pro Brasil, e te abandonou aqui. Ah, não, ela que foi. Não, você que foi. Logo eu que nunca saí. Eu sei mesmo. Porque ela queria ver neve, ela foi pra lá, é verdade. Não, pode admitir, ela não tem nem passaporte. Me desminta aí, amor. Amor, nem passaporte eu não tenho. Ah, é mesmo? Eu quero ver neve um dia, você vai levar eu, né amor? Ela foi em sonho, então, dona Cida. Neve, a gente abre o congelador aí. Não, tá bom, foi desmentido já. Tá desmentido. As suas amigas que ligam aqui pra mim, né? Porque elas não falaram mal, não. Elas queriam saber a verdade. E a verdade tá aqui agora. Os dois, o amor dos dois só aumenta cada dia mais, né? Ô, dona Cida, vamos falar das coisas boas, da tradição que a senhora sabe, a simpatia. Porque isso aí é dar voz pro povo, assim, fofoca, entendeu? Vou falar coisa boa. Isso aí, isso aí, André, isso aí. Não, mas tem que falar, porque o pessoal... Não, tá certo, ela queria desmentir. Ela queria desmentir, foi bom que já resolveu. Tá desmentida, acabou. Quem vai filmar nós? Eu quero ser filmado. Gente, olha isso aqui, gente. O que é isso? Olha, as panelas de dona Cida, de pedra sabão. Dona Cida. A gente diz que a Bófila tem uma amiga lá de peçanha. Em Roma? É de Roma. Mas a mulher comprou aqui no Brasil. Tem, cadê a expressão? Aqui, ó. Ah, a panel é de expressão. É isso, gente. Pelo amor de Deus, olha só. Ele é de expressão. Olha que belezinha. A senhora já usou, dona Cida? Eu sabia que existia. Já jurei ela, porque quando ela vem, ela vem branquinha, né? Não, mas não vem. Tem essa válvula aqui também? Não, ela mandou lá em rosa. A mulher de lá comprou aqui. Comprou. As gamelas dela, você não... Gamela? Cadê ela? Gente, que gamela linda, dona Cida. Não, peraí, calma aí. Essa aqui eu já invejei. Já invejei. Olha que coisa linda. Bem rústica, né? Super. É pedra? É barro. Não. Dona Cida, mas a senhora não arrumou sua casa ainda, né? A tacada vem pior. Não. Gente, olha, dá pra tomar banho. Eu não quero pegar banhinhas lá embaixo. Falava aqui na mesa. Falava aqui na mesa que dá destaque. Dá pra ver melhor. A dona Cida, a senhora tem que contratar a Andréia, porque ela é uma ótima ajudante de filmagem. Ela é boa. Você tem que ver as filmagens. Gente, olha aqui, o Chico veio aqui na minha casa. Estou mostrando suas gamelas que você me deu, tá, Ilha? Ó, como é que é o nome dela? Tá fazendo isso, né? Irley. Irley? É. Nossa, que legal, Irley. Jumbo. Dona Cida, a senhora tava com ela escondida, a senhora tá usando, a senhora não quer passar pra frente, a gamela? Não. Passa pra frente aqui, ó. Pra quem tá na sua frente aqui. Você sabia que quem dá o presente fica corcundinha, né? Fica o quê? Que que é isso? Corcundinha, fica corcunda. Se você ganhar um presente, por isso que eu tô corcunda. Eu ganho presente, eu já passo pra frente. Então, aí fica corcundinha, então não pode, né? Quem dá o presente fica corcundinha, não sabia não. É, quem dá o presente. Lembra que eu sou orelhinha? Já usou isso aqui? Será não? É, pra fora. Maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Aqui, Chica, a outra aqui, ó. Ah, essa é a outra. É a fartureira das suas gamelas que ela me deu, viu? É a mesma mulher de Roma que deu? É a mesma que deu. E as pandemos também. Graças a você tanto. Agora ela vai mandar pra mim tudo de agate. Que legal, Cida. Não, eu vou parar um pouco, esperar um pouco, arrumar a minha casa primeiro, porque eu tô tentando colocar umas prateleiras. A gata tem que tomar cuidado. Pedra e a gata que quebra, né? É, não pode bater. Aí ela vai mandar pra mim, ela já mandou as fotos, bolinho, chaleirinha, canequinha, sabe? Que legal. Mas é, nossa, é uma amigona. Você precisa saber o que fazer umas prateleiras, pra colocar, né? É verdade. Ah, lá, pra quê? Ah, aqui, a sué que ela mandou. Pra mexer o sabão? Não, pra mexer o João deitado. Pra mexer o João deitado. Mas a senhora aguenta mexer com essa colherona? Parece um remo, isso. Todo mundo falou, ia que ir lá o barco. Ia que ir lá o barco. É, se der inundação, a senhora já tem um se safar, né? É, já pega lá. Essa naquele... Cida, essa laranja é sua? Não, é da minha filha. Minha filha que arrumou, não sei. André, você tá filmando pro canal, ou não? Suas filhas também? Cida, aí, gente, Chico Abelha no canal da Dona Cida. Inscreva-se, ative o sininho, faça um comentário. Todo dia eu venha subindo pra dentro, né? Ela passou todo dia aqui, né? Eu venha todo dia subindo pra dentro. Vem aqui, Chico, você vê o outro. Opa, vamos ver o que tá diferente aí dentro. Chico, mais bagunça. Mais bagunça. Dona Cida, eu não espero outra coisa quando eu venho na sua casa, a não ser bagunça. Gente, mas você já sabe que eu adoro esse lugar. Eu também, Chico. É uma delícia. Esse lugar é o lugar mais joia do mundo. Chico, olha quando ela é... Olha, agora é caro do leão da bruxa mesmo. Agora é da bruxa. Aqui tá o sabão, né, Chico? Olha, olha lá. Esse aqui já tá quase bom, Chico. A senhora não parou, né, Dona Cidane? Isso aqui são as plantas que eu põe, Chico, olha. Tá vendo aí? A pita, né? A babosa. Depois a senhora coa isso, peneira, né? É, depois coa, peneira. Legal. Tá bom? Aí, ó. A Dona Cida vai estar cada dia mais lindo aqui, viu? Esse aqui é coco, Chico, é gordura de coco, olha. A senhora vai fazer um vegano? Não, não é vegano não, é com gordura também, mas eu não perco o coco. A senhora joga tudo aí dentro. Joga dentro, aqui vai comer. Ai, mas faz vegano, vai ter gente que vai querer pra caramba. Não, é que tem gordura. O coco tem bastante gordura, né, Chico? Tem bastante. Tem gente que faz só de coco, da gordura com coco. Aqui, Chico. Dona Cida, pera um pouquinho, isso aqui, isso aqui é madeira? É madeira. No fogão de lenha, você vai estar botando madeira? É porque meu fogão estourou, Chico, de novo. Não tô acreditando, Dona Cida. Explodiu. Mas se a senhora botar fogo aqui, você vai pegar fogo aqui também. Não, não pega não, Chico, olha. Ó, a gente deu uma consertadinha ali, tá vendo, Chico? Gente, essa é a Dona Cida. É. Dona Cida, cadê aquele moço que conserta o fogão e você não faz? Esse aqui faz, mas eu não... É muita coisa. É muita coisa, né, meu? Tá? Aqui, Chico, ó. Esse aqui que você me deu, você lembra? Ah, lembro, lindo isso. Vamos ver colocar essas coisas nele, Chico? Aham. Vem lá aí. Esse aí eu lembro, lindo esse, né? Pra pôr as coisas. Eu acho que foi o seu Vicente que fez. Foi o pessoal do canal que trouxe pra mim. E aquelas ali são aquelas que já pulou. Mas tem muita coisa diferente aqui, né? Tem aqui, uma cuia, né? Pra mim pegar assim. Cuia de cabaça. É. Vem pra cá. Deixa eu ficar aqui, porque aqui é o seu lugar. Já vi aqui no... Aqui é a galinha. Milho. Então fica aqui. Pode dar pras galinhas? Não, Chico, isso aqui eu pego assim, pó de serra, ó. Esse pó de serra aqui eu pego aqui no depósito. Pra fazer assim, porque assim é eu mesmo que faço, né? Aí, ó. Aí eu ponho aqui assim, ó. E esse pau aqui é um pau verde. Tá vendo? Tudo aqui é pau verde. Verde? É. Pra dar bastante fumaça? Não, pra dar bastante sisa forte. Ah, é? É, dá bastante sisa forte. Mas e o pulmão das pessoas aqui? Mas cadê? Ué, porque tá verde, madeira verde, dá fumaça. Não, a gente dá fumaça. E tudo bem, então. Ah, eu acho que essa fumaça é beijosa. Deve ser, viu? É, não é mal, não. É sinal, né? É. Aí você joga aí, não apaga o fogo, né? Não apaga. Deixa eu olhar. Olha lá. Fica fogo até amanhã. Ela tem que aprender, dona Cisa, porque ela tá começando, iniciando na carreira de... Guarda a cisa lá pra mim, se você não queimar prasco nem nada, guarda a cisa pra mim. Eu, aluna do Chico. A cisa é pra minha horta, dona Cisa. Porque eu tava pegando... Chico, eu tava pegando cisa dos outros aí, aí tava vindo prasco, alumínio... Isso aí não pode. Não, não pode. Nada disso, Cisa. É melhor a senhora fazer assim. É, o professor não me ensinou assim, não. Não pode comer... Então vai lá, amor. Eu achei que você joga na horta, mas... Isso aí. Né? Isso aqui é gordura de porco? Isso aqui em cima da mesa? É. Leite da horta, gordura de porco, gaia de pinheiro pra acender o fogo. É. O que mais que tem aqui? Deixa eu voltar aqui pra você barulho. Tá precisando disso, hein, amor? Tá precisando. Na porta a gente pega alguma coisa. Isso sim é bom. E isso aqui, o que é, dona Cida? É louro? É louro, né? É louro. É louro. Aqui minhas coisas eu boto a cisa. A cebola fica aqui em cima. Cebola, tá? A senhora não mudou nada, dona Cida. Não tem nada, tem mais bagunça ainda. Só um pouquinho mais de bagunça. É um pouquinho mais, você comentou. Eita, pera. E a horta sua tá funcionando ainda ou não? Não, é preciso ver essa semana aí, né, Maria? Aí a André vai plantar umas mudas lá pra mim agora, né, André? Você vai? Ô, André, tem umas mudas lá em casa, por exemplo, serralha perene, tem umas coisas que pode ser que interesse pra senhora. Tem muda? Tem muda. Tem muda? Tem manjericão, alecrim, todas essas coisas tem. Ah, ela arrancou tudo. A mulher que limpa a horta... Então, não, se ela for fazer, se for fazer, mesmo vai lá em casa buscar. Arruma uma hora pra ir lá buscar, avisa a nós. Não chega de sopetão, porque a dona Cisca sabe que eu sou brava. Ô, Chico, tem como você passar esse vídeo pra mim ou não pode? Esse aqui? É. Fácil, não. Eu coloco, depois vocês baixam e colocam no seu canal também, entendeu? Tá bom, pode ser? Alguma coisa diferente. É, dá uma cortadinha, dá uma mudada nele. Pode passar, não tem problema não. Pode fazer. Tá bom. Vai lá, Maria, chama a doutora pra mim, Maria. A doutora já não foi. Acho que ela já chamou, né? Não, a Andréia tá filmando lá. Tá filmando, Andréia? Opa! Então, ela tá filmando já o seu canal. Depois você mistura com isso aqui. Cadê a Antônia, meu Deus? Cadê a Antônia? A Antônia tá lá em cima. Quem que vai mostrar a casa nova pra nós? Você vai lá com a doutora? É o Damião? É a Nana? Ela vai lá, a Nana vai pra vocês lá. Ela sabe tudo? Sabe. E essa aqui? Faz quanto tempo vocês estão aqui, gente? Uma semana, né? Uma semana já fez o curso de como mostrar a casa. Mas é, mais de uma semana, né? Porque talvez você veio, né? Talvez só buscar fogo, né? É. Legal. Vocês moram em São Paulo, é isso? Moram em São Paulo. São Paulo. Vem buscar fogo? Vem buscar fogo, é chega e vai embora. Ah, tá. Vamos subir lá. Vamos lá. Vai lá. A senhora vai cuidar do almoço pra nós, Dona Cília? Vamos cuidar do almoço. Não, não vamos sair não. Tô brincando. Você não tá bem das pernas? Não, minha filha. Eu caí lá na porta do Tê, lá embaixo. Foi que nem uma bola, assim, pum. E machuquei minha costela. Tô vendo. Porque eu bati... Ah, aí eu não podia nem respirar, minha filha. Agora eu tô bem. Deve ter trincado. Você chegou aí no médico? Não, tá louca? Médico pra mim não vai, não. Não, mas a costela quando trinca, 30 dias, tá de volta. Então, ela mesmo se conserta, não é? É, você passa as suas coisinhas. Não, eu tomo o saco de Adão. Ah, é, o saco de Adão. Vamos lá, vamos lá. Bom dia, Dulce. Vamos, Dulce, vamos, minha filha. Vai lá mostrar pra ele aí em cima. A Dulce vai mostrar? Vai. Conversa, tá, Dulce? Fala, tá, zaga essa boca. A dona Cília é a senhora que tem que ser entrevistadora. A Dulce é câmera, só. Não, não, eu não gosto de subir lá. Mas tudo bem. Ah, é lá. É lá. A senhora tem que fazer um elevador, tá na hora, né? Depois eles voltam pra cá, aqui não tá pronto ainda. Eu pensei que era lá na frente, Nana. Não é na frente? Ah, é aqui. Ah, é esse cachorro da Antônia? Gente, tem esse segundo andar, acho que não tinha, eu acho. Não lembro. Desce, Bino. Pode chegar aí? Pode. Olha, pequenininho. Estamos terminando esse banheiro aqui agora do terceiro chalé. Opa. Oi, tudo bem? Você que é Antônia? Eu mesmo. Posso entrar no seu quarto, Antônia? Oi, Antônia, licença. Você que chamou a noite. Tudo bem? Com licença. Eu que tava falando com você, né? É, né? Você é de onde, Antônia? Ceará. Ah, do Ceará? É, mas moro em São Paulo. Pô, aqui no Nordeste tá predominando, hein? Tá. É Ceará, é Pernambuco. Tá vendo, Adriana? Se você não fez. Um pititico é da Cida também? Não, é meu. É dela, é dela. Ah, porque eu não lembro do pequenininho. Ele não morde? Não, morde, não. Esses aí são bons pra morder a canela, né? Esse aqui é ciumento. É. Vocês são tudo, ó, fitness. O que é que vocês querem pra ficar fitness? A gente anda, a gente anda. Ah, de carro. Mas se você ficar um mês aqui, você vai ficar de subir e descer essas escadas rapidinho, né? Tá aqui tudo novo, a gente caminha no Morro. Chica não caminha muito, não. Vocês são tudo fit, ó, como eu tô fofinha. É. Meu fofinha. Você vai lá filmar o meu lindo? É o lindo, é o Lindomar. É o Lindomar. Bom dia, Lindomar. Nossa, mas tá ficando muito lindo o boiã também, hein, rapaz? E você é da onde, Lindomar? Eu moro em São Paulo, só que é Pernambucano. Ah lá, mais um Pernambucano, então. Eu sou de Serra Talhada. Serra Talhada. É a ideia do boiã. Ai, que legal. Tá ficando muito bacana aqui. E ela é tudo hibrido. Que, a ideia foi sua? Ah, a ideia... Olha, eu sou costumado a fazer assim já, na casa por aí. Muito legal, cara. Aí ela pediu, a Dona Círia pediu. Vai ficar... E é bom que dá uma graça e luz também, né? Um pouco de luz. Aí aqui vai. Limpa bem o barinho, depois rejunta. Ai, fica lindo. Pinta assim, pinta todinho eles. Nossa, que linda. Elas coloridas, assim, tão lindo. Ô, Lindomar, e aqui o vidro vai ser que jeito? Transparente. É, transparente aqui. Ah, bom, porque tem que ter uma vista aqui, né? Pra pessoa enxergar a natureza aqui. Tomando banho e olhando a natureza. Muito legal. Vou colocar uma chugura aqui, porque afinal fica muito baixo. Vou colocar mais alto. Mais alto, é. Da madeira aqui, ó. E você é prefeito pedreiro de profissão? É. Perfeito. Prefeito? É, ninguém é perfeito. É. Nem eu. Legal, cara. E como é que vocês encontraram a dona Cida, Lindomar? Pelo canal, minha esposa que conversou com ela. Ah. Aí eu vim fazer um serviço no chalé lá, fiz o noivo aí lá de cima, coloquei azulejo. Aham. Tem uma parte também lá que eu coloquei garrafa também. Aí ela gostou. Legal. Aí pediu pra colocar aqui até em cima aí. Quanto tempo vocês estão aqui já? Acho que nós chegamos aqui domingo. Domingo hoje é? Que diga, sexta? Sexta, sexta. Hoje é sexta. Mas então você tá de férias, é isso? Não. Você tirou umas férias, hein? Não, eu trabalho por conta. Ô Lindomar, depois que tiver pronto o serviço, você mostra o serviço, porque aqui o que mais falta é pedreiro, entendeu? Entendi. E pedreiro bom falta mais ainda. É. Então vai mostrando o seu serviço aí que é capaz do povo contratar você, viu? É tá bom. Vamos sério. Tá. Você do canal da dona Cida, vai acompanhando ele o final da obra. Ela fui lá, ela gostou. O pessoal do canal também gostou. No outro chalé que tem, é isso? Tem. Lá na frente? Isso, é. Eu vou olhar lá depois. Fiz um pedaço lá. Legal. E o contrapiso já tá pronto, né? Não, eu vou fazer o outro. Ah, você vai fazer o outro? É o outro contrapiso. Porque ficou baixo esse? Não, isso aqui é a lade mesmo. Ah, é a lade. Eu vou fazer o outro, tem o velar, tem o box, né? Já tem o piso, não, pra colocar? Já tem, já. Beleza. Vai lá bonitinho e fazer. Sim, senhor. E eu te lixar, né, essas garrafas. É. As garrafas já tinha aqui? Ela saiu catano. Você não assistiu no canto. Bom, essa é a especialidade dela, né? Saiu catano. Foi. Ela tem esse negócio também, ela show, mano. Eu coloquei, ó. Esse vidro. Esse vidro é pra pessoa... Ah, na hora que tá tomando banho, a pessoa fica se olhando. Isso aí, tem uma porta aqui, ó. Ah, é um armário também. Bacana. Eu coloquei aqui. Eu não sei se é muito bom esse vidro aí. Se a pessoa se vê, eu falo assim, nossa, tô muito gordinha, né? É. Mas eu gosto, eu gosto. Legal. E no mar, bom trabalho aí, nós vamos ver o resto ali das coisas, viu? Lá no Tchallet, você quer que eu mostre? Ah, pode ir, vamos lá, então. Vamos lá. Não quero te atrapalhar, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Chique, você tá chique aí, ó. Chique? Como assim? Muito boa a câmera pra fazer agora os vídeos, né? Essa é a velha. Você não viu a nova ainda, né? Nossa, que coisa nova. Ela tem dois anos que tá guardada, que não quer a nova. Aqui na Dona Cid, não posso vir com a nova, não. Tem que ser com a velha, não. É, só que é velha. Que legal, né? Legal. Depois eu dou umas dicas pra vocês de filmar, se vocês quiserem. Você quer filmar também, isso? É, meu, ele tem um... Eu não gosto dessas coisas, ele que gosta. Ele tem um canal, aí ele fica mandando eu colocar um monte de guiça. Ah, e depois a gente conversa, então. Aí, agora vamos chegar, vê ele, dá uma visitinha, vai faltar mais serviço, né? Eu tô com vontade de morar, Adriano, por aqui. Você viu o que eu falei pra ele, né? Tá muito pedreiro aqui. Serviço não falta aqui. Mas o lugar é muito caro, Chico. É, mas o ganho também é bom, entendeu? Então dá pra pagar. Bom, é questão de procurar também, porque uma amiga nossa acabou de encontrar uma casa. R$1.500,00, uma casa boa, imobiliada. Sério? Acha, é, procure. Aí a gente dá uma procura, né? Procura. A gente, a primeira vez que a gente pegou uma casa sem imobília, a gente teve que imobiliar. Nesses quase cinco anos que a gente tá aqui, e em outras cidades que a gente morou também, sempre casa imobiliada. Ah, que bom. Já pega com tudo pronto, a gente só muda pra só. Eu passei um ano e dois meses em Caraguai, ele arrumou bastante serviço lá, em Caraguatatuba. A gente ficou um ano e dois meses. Mas começa aqui, vai ficando aqui, né? Fazendo serviço aqui. Aí a gente voltou pra São Paulo, porque eu tenho um caso aí em São Paulo, entendeu? Aí voltamos pra casa. Aluga lá e fica aqui. Ele tá construindo, fazendo outro em cima. Quando terminar, ele vai alugar. Legal. Ele gosta mais do interior de São Paulo, ele não gosta de capital. Alguém gosta de capital, eu não sei, viu? Ele tá precisando de... Não sei quem. Bom, nós vamos descer lá, vamos lá. Vamos lá, porque essa mulher fala pra caramba também, né? Eu também, eu levantei lá. Você fez mais serviço aqui? É isso? Foi aqui, me chalei lá. Tem outro lá. Tem. Quantos quartos tem aqui, André? Você já tá sabendo, não? Quantos apartamentos? Aqui são dois, né? Agora. Esse que agora eles estão ali? Isso, aí você vai fazer também pra alugar e os outros dois lá. Então vai ficar seis? É. É isso? Isso. Mas não tá pronto ainda. Não, ainda não. Dona Cida, tá ficando chique, viu? Eu mostrar pra ele lá. Tô gostando. Vai lá. Tá ali pra cá, foi tudo pneu. Como assim? Ah, o barranco? Isso. Mas foi vocês que fizeram, não? Foi. Eu fiz. Ah, mas vocês fizeram de outra vez, então? Foi. Ah, tá. Eu vi que o... E o pneu tinha aqui também, não? Tinha. Ela caçou na rua. Caçou na rua? Não acredito que ela caçou na rua. Não. Aqui vai ser um quarto? Esse aqui vai ser um apartamento. Apartamento. Aí fiz o detalhinho aqui, ó. Ah, já tá pronto, rapaz. Bom, isso aqui foi tudo naturalmente com ponta de estoque, né? Isso, foi. É, porque o certo era fazer mais ou menos igual, né? É. Ó as garrafas. Aonde que tá? Aqui. Ah, isso aqui. Nossa, que legal, cara. Quando você aprendeu isso? Isso aí eu aprendi no interior, em Santa Catarina, que eles usam muito isso aí, né? Sei. Agora, como é que você faz a vedação pra não entrar água ali pelo telhado? Dá pra gente ver lá pra cima, não? É, dá. Massa plástica, eu coloco a massa plástica, depois coloco a cimento cola em cima. Mas essa massa plástica não é aquela de caixa d'água, não, né? Não, é a outra, ela não vaza não. Não vaza? Não. Cara. Ih, aqui já é o vizinho? É. Olha aqui como ela fica, lembra? Vamos ver como é que é. Aí quando esquenta, aí de noite ela fica igual a lâmpada. Vamos ver. É só a massa plástica, cara? É a massa plástica e cimentola. Ah, é massa plástica misturada com cimentola? Não. Nossa senhora. Não vai dar. Opa, sossegaram um pouquinho os cachorros, graças a Deus, hein? Então, conte aí o que você queria contar, Dani. Aqui, coloquei umas lâmpadas aí. Ah, essa aqui eu não tinha visto. Aí vai dar acabamento aí pra ficar bem... Ficou muito legal esse, cara. Parabéns, viu? Então, você assiste meus vídeos de vez em quando ou não? Assiste direto. Você já viu fazer a parede assim, desse jeito, só que com um toquinho de madeira e cimento já? Já vi. Eu faço também. Você já fez também? Já. E a massa tem que ser diferente pra assentar esse tipo de coisa, irmão? A massa é normal, dá pra fazer. É, não precisa passar um barbante, um arame entre elas? Não, você coloca, coloca o ferro também, entendeu? Ah, você coloca o ferro. É, uns ferrinho e amarro também com arame. Uns ferro cruzado, assim. Isso, é. Tá. Legal. Faz casa, faz tudo isso aí. Maravilha. A garrafa do refrigerante também faz. Tá certo. É, mas quanto maior, melhor, né? É. E você deixa pra fora mais ou menos um quarto, né, da garrafa, é isso? É. Aí meço direitinho lá e coloco água sanitária dentro, duas tampinhas de água sanitária. Ah, tem que, ah, olha só, tem que ser água sanitária porque senão ela vai embolorar. Isso, é, aí fica pra vida toda agora. Duas tampinhas pra esse tanto aí de água. Isso. Ah, legal. Aí coloco duas tampinhas aí, aí quando a corda esquenta, ela diminui, ela fica aqui lá. Ô, Lindomar, a Antônia tava falando que você tem um canal também? Tenho, tenho um canal. Então, se você mostrar essas dicas, é bacana no seu canal. Eu acho que é interessante você ensinar o povo a fazer isso aí. É. Ensina a colocar a água sanitária, a massa e pronto. Isso, aí faz em telha normal, assim também faz. Ah, em telha desse jeito também? Faz também, é só cortar pra uma aqui e colocar ela. Agora essa telha aí é um barulhão quando chove, hein? É, mas aqui vai colocar em isopor aí. Ah, vai colocar em isopor, vai isolar também, né? Isso, faz. O forro vem aqui, cola e vem o forro por baixo. Beleza. Ficou baixinho, né, isso aqui, dá pra ficar baixo. Ah, não, mas é, eu acho que o forro brasileiro é mais baixo mesmo. É. Agora, peraí. O chuveiro vai ser onde? O chuveiro é aqui. Ah, o chuveiro é aqui. É. É, ali ficou um pouco baixo, né? Isso, aí aqui eu vou colocar baseiro do banheiro, porque se eu colocasse aqui não dá. Não, tá certo, é. Porque ali a pessoa sentada não tem problema, né? Aqui, aí aqui vai ser a filha. Aí vai ser a cuba do lavatório. Isso, é. Do lavatório. É. Beleza. Quer mostrar mais alguma coisa aqui? Não. Isso aqui não foi vocês que fizeram? Não, foi não. Já tava pronto, né? Já tava pronto, não cheguei. Aqui. Eu senti, mas eu vim pra cá, mais ou menos. Aí ela já tinha colocado acho que cinco vezes e derramou água aqui. Aí eu fiz essa... Isso aí é invenção sua? É, invenção minha. Aí eu coloquei esse cano e não deu vazamento, deu nada. Ficou boa. Tá, mas você já viu isso em outro lugar, não? Eu já fiz em outros canos. Você já fez? Já. E aí você prendeu? Prendi, coloquei uma braçadeira aqui. Uma braçadeira, né? Aí coloquei aqui, coloquei umas massas. Essa massa é pra grudar? É, a massa calha. Aham. Ah, vem com o gulodono, né? Muito legal. Isso aí é o quê? Quatro polegadas, esse cano? É quatro polegadas. Muito bacana. Aí tanto que se não tiver a braçadeira, você pode colocar uma ribite aqui mesmo. Tá. Entendeu? Aquela braçadeira lá. Aí nas pontas, naquela você colocou. Coloquei um tampão lá, para descer a água para o vizinho. E daí ela desce por ali, é isso? Tá. Será que a dona Cida está guardando essa água? Acho que não, né? Não. Aqui não falta água, né? Não. Graças a Deus. Agora as garrafas aí. Quando é assim eu pôo. Ah, as garrafas por fora. É, quando é assim, quando tem a peça mesmo normal, eu corto ela. É. Aí emendo a garrafa. Mas como eu não tinha a peça, aí coloco assim mesmo. E vai deixar assim? Vai ficar assim. Tá. Entendeu? Legal. Quando a pessoa quer fazer, corta aí. Ele emenda com fita, crepe. Tá. Emenda um no outro e resolve com fita. E como é que você corta a garrafa? Com a peça mesmo, corta-avrida. Com a maquita? Não, com a maquita não dá para cortar nada. Com o que você corta? É com a peça de corta-avrida. Ah, tá. No fogo, né? Ah, aquele que você coloca o barbante em volta. E se esquenta no fio, no fogo e coloca nela, ela corta também. Legal. E a peça também. Gente, olha aqui a vista, que seria maravilhosa se tivesse essa vista daqui, né? Mas isso aqui, gente, é o telhado. É só nós dois que vem aqui. Eu adoro um telhado, gente. E é uma atração à parte. Porque olha essa gente. É, uma atração à parte, justamente. Se eu fosse a dona Cida, eu fazia mais um andar. Mas eu não sei se a estrutura aguenta aqui, né? Aí já começa a ficar meio precário, né? É. Aí não vaza não. Cara, isso aí, eu gostei, viu? Faz muito para o lado do Nordeste, o lado quente, bem quente. Sei. Aí eles fazem muito isso, hein? Tá. Será que dá para ver como que está aqui, gente? Olha aqui, ó. É isso aqui. Abraçado. É. Pronto. Mais alguma coisa para mostrar? Beleza. Você chegou a ver? Oi? Aí tem um barranco aí feio. Sim. Eu lembro como era aqui. É isso aí, né, Lindomar? É. Mostrado? Mostrado. Beleza. Tá visto. Olha a altura disso aqui, gente. É alto. É, eu falei três andares, mas já é três andares. Vai ser mais dois e outro lado. Faz três andares. Três. Três cômodo, né? É. Ah, aqui vai ser também? Aqui vai. Não, aí não. Aí é garagem. Só aqui sim, mas você deixa o andares e o outro lado. Aham. Aqui o Damião está fazendo massa para você. Aí aqui vai aproveitar também esses vidros lá para cima. Ah, esses vidrões vão ficar lá em cima? Isso, é. Vai aproveitar tudo aqui, ó. Essas madeiras aqui, tudo aqui. Vai aproveitar tudo lá e colocar lá em cima. Essas portas aqui, aí você pode correr. Cara, aquele vidrão você vai fazer correr ele? Depois eu vou estudar o jeito aí que ela vai querer. É. Porque eu não tô vendo como que ele vai correr, não. Porque ele é muito grande, mas ele vai ter que passar do lado da coluna, então, né? É, do lado da peça lá em cima, tem dois deles. Caraca. Será que ela comprou isso aí? Ah, ela ganhou. 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 Ganhou nem dos... A Nascida é mestra em ganhar as coisas. Ela ganhou, ela transporta lá também. Ganha, ela nem compra. É. Isso aí tem... Só ar e cimento. Ar e cimento. Não gosta de usar o carro, não. Por quê? Porque o carro, com o tempo, ele cai. Ele o quê? Com o tempo, ele começa a cair a massa todinha. Três anos, ele começa a cair. Ah, é? Com o carro, é. O carro manda uma química que ele tem, né? Mas você já usou só com o carro, não? Pra fazer, sentar a massa de tijolo, por exemplo? Já. E isso aí funciona? Funciona. Agora, pra rebocar, não. Pra rebocar, não, porque é na vertical, né? Isso, é. Aí, com o tempo, uns três anos, ele começa a cair. Legal. O carro. Aí, eu não uso, não. Beleza. Eu usava antes, né? Quando era mais novo. É. É. Aí, o tempo vai passando, aí você não começa a usar mais. Certo. Tá bom. Obrigado, Indomar. Aí, tem que usar o produto, né? O produto próprio. Depois, a gente conversa mais do seu canal, se você quiser saber. Umas dicas aí. Tá bom. Você faça as perguntas que você quiser. Aham. Tá bom? Tá. Aí, aqui nós aproveitamos tudo. Claro. Lacha as coisas, eu vou. Vocês vieram num lugar mais aproveitador do mundo. É, porque eu sou acostumado a trabalhar com pessoas assim, que aproveitam tudo. Que aproveitam, lógico. Hoje em dia, o jeito que tacaram as coisas. É, tem que aproveitar, né? É. Dona Cida. Oi. A senhora está fazendo uma pousada com vários chalés aqui, né? Sim. Quantos já estão funcionando? Só tem um, Chico, daquela vez ainda, quando você filmou, você lembra? Ah, e o outro, a Antônia e o Lindomar estão dormindo, né? Que tá terminando, que tá finalizando, né? Só tem um. Mas vai ter seis. Vai ter seis e mais um quarto aqui, familiar, né? Que eles vão ficar na minha casa. Então, a senhora vai ficar só cuidando de hóspedes daqui pra frente. É, ué? Deus me ensou que sim, né? Vai ter que alguém fazer o sabão. E que Deus me dê saúde, entendeu? Saúde da senhora é protegida, dona Cida. Falar nisso, como que tá a saúde? Tô bem, graças a Deus, né? Assim, não tem mais aquela força da juventude, né? Mas eu tô indo, tá indo, graças a Deus. Mas tem vontade de viver, tem projeto novo. Sim. Isso que é importante. Você vê, não tô parando, né? Não tá parando. O dinheiro que vai entrando, vai... Ali agora, aquele ali, eu vou parar um pouco agora, tá? Por... Financeiramente, ali. Por verba, ali, vou parar. Vou terminar aquele lá, né? E esse aqui de baixo, continua alugado, tá? Gente, o tempo todo. Tempo todo. Aquele de cima, falta um pouquinho pra terminar. Falta um pouquinho, daqui a pouco. Em pouco tempo, vai ter dois já. É, já tem dois, né? Tá bom? Legal. Aí, aqueles ali, agora, vou parar, Chico, sabe? Vou dar uma parada. Pra juntar dinheiro. É, pra juntar dinheiro, né? Ô, dona Cida, e o telefone pra contato, qual é? É o da Dulce, é o seu? É o meu, porque essa aqui não... Não atende. Não atende. Mas a senhora sabe de fora aí o telefone? É 012-997-27-91-78, né? E que bom que vocês apareceu. Esqueceu um pouquinho, né? De Minas, né? Esqueceu de Minas. Dona Cida, eu já falei, chama que a gente vem. Vem nada. Fala assim, eu tenho uma simpatia nova pra contar pra vocês. Eu tenho um quarto novo da pousada. A gente vem correndo. Eu tenho que ter assunto. É que quando você chama, você fala assim, ah, vem ver a visita que tá aqui. Aí ele não anima. Não, eu não animo pra ver a visita. Mas você falar assim, vem aqui que eu quero que você filme eu fazendo uma coisa. Aí ele vem. Que nem agora. Ah, então tá bom. Eu senti a energia do Antônio, falei, dá pra ir agora. Tá fazendo coisa nova, já faz tempo que não conversa. Eu falei, tá na hora de ir, entendeu? É por isso. Agora você quiser fazer uma comida diferente, chamar o Chico pra fumar. Ô, dona Cida, sabe o que acontece? O tempo livre nosso, sabe o que a gente faz? Eu vou rachar lenha, eu vou cuidar da minha horta. A horta, é verdade. Então, tem isso. A senhora sabe, a senhora é pessoa que não para trabalhar. Eu aqui também, a mesma coisa. Eu, graças a Deus, que todo mundo que vem aqui, sabe? E gosta de trabalhar. Veio o pessoal do Rio e fez comida. Aí eu descanso, aí eu tiro minhas férias. Ah, sabe? Aí, que nem essas duas aqui, né, Antônia? Tô de férias. Que maravilha. Tô de férias do fogão. Né? Que legal. E aí eu fico dando pra aqui, vou pra ali, vou pra aqui. Porque é muita coisa, né, Chico? É muita coisa. A roça dá muito trabalho. Né? Aí, eles vão fazendo lá, não precisa nem eu estar presente, nem nada, porque eles fazem tudo direitinho, né? Aí, me ajuda muito também. E olha lá. Aquela ali é uma cozinheira, então. Tô vendo. Tô vendo ela lá, não. É? Escuta, dona Cida, e essas coisas, essa couve, essa cebolla? Onde a senhora arruma isso? Ah, esse aqui eu pego no Ceasa. Aí eu pego lá no Ceasa, que dá pras galinhas. Eles dão? Dão. É caixa, mas caixa. Esse tempo atrás, Chico, Chico do céu. Se eu tivesse força, eu ia trazer muita batata. Era saco de batata, tudo assim. Eles davam? Assim, ó. Dava? Não, tá jogado. Não, é no saco mesmo. Não tá jogado no lixo. Tá ali, do lado ali, sabe? Mas era dado? Dado. Nossa senhora. Isso aí, ah, no ar. Isso pra porco, hein? Pra quem tinha porco, né? Essas coisas, né? Ah, beleza. Sempre tem alguma coisa lá pra doar? Sempre tem alguma coisa lá. Sempre tem. A semana passada... Feira, mercado, sempre tem. Ó, dessa vez foi caixa, mas caixa de melancia. Acho que eu trouxe umas oito caixas de melancia ali, ó. Tá, aí eu racho ela pra tomar pras galinhas, tá? Nossa senhora. Teve uma semana, não era muita caixa de mamão, mamão, sabe? Aí eu trouxe saco, mas saco de mamão. Aí eu jogo lá tudo, adoro, né? As galinhas adoram, ganso, pato. Você viu os pato da marinha? Não, não vi, eu vou filmar depois. Vai lá ver os pato da marinha. Cachorro gosta também, porque o meu gosta, adoro mamão. É, o meu não, meu. Não come. Seu pato sabe bem, não precisa de fruta. Não, graças a Deus. Pega lá na compostagem. A gente joga casca, o Zeca vai lá e pega pra comer o pato. O nosso cachorro come abacate, né? Ah, o nosso também. O nosso abacate, aí escorre lá e cata e come. É cacau, né, Dulce? E banana. E banana. Legal. Dona Cida, tá visto, tá mostrado? Tá fluido. Batemos o ponto aqui, tá tudo certo? Sim, tá tudo certo, graças a Deus. Alguma mensagem para o pessoal? Ah, que eu continuo... Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje, sabe? Que bom, que bom, dona Cida. Hoje não deu, porque hoje eu tava com a intenção de ir em Minas, sabe? Aí ela queria que você viesse ontem. Não, mas deu certo. Hoje era melhor. É? É, hoje era o dia. Então hoje é o dia certo. Hoje é o dia certo. Hoje é o dia abençoado. Vai ficar amanhã, então hoje era o dia perfeito. Tá bom, então. Dona Cida, então sucesso nas novas empreitas suas, que só continue com bastante saúde. Sim. E atraindo pessoas lindas para aqui, para os propriedades. Só vem gente boa, Chico. Aí veio agora há pouco tempo um pessoal de Holanda, onde quiser, aquele André. Holanda? Holambra? André não, é... André. É André mesmo, né? É. Mas aí eu só tava cheio já. É de Nova York. É, Nova York. Gente, é de Nova York? É. Aí ele veio para ficar aqui. Ele veio de avião até São Paulo, na casa do meu irmão dele que mora lá, né? Depois ele veio para cá. E a esposa dele, eu mando um beijo, eu até esqueci o nome dela. Ela vive todo dia mandando mensagem, todo dia. A esposa do André. É. E eles me estranharam aqui, porque aqui é muito diferente de Nova York. Eles gostaram. Eles gostaram? Não, não chegaram vindo, porque essa aqui já despachou aí lá no trailer. Essa aqui, ó. Já despachou aí lá. Não, ela faz sempre isso comigo, minha filha. Ah, é? É. Chega a gente lá, ela fala... Não, vai estar todos os chios de lá. Nem limpei. Não tá gravando não, tá? Tá gravando assim. Tá todos os chios de lá. Não vai não. Eu vou contratar a doce assim, porque daí o Chico Abelho não quer que as pessoas vão. A senhora quer. Então, contrata a doce. Porque o Chico Abelho não quer ninguém lá. Quer paz e sossego. Quer paz, né? A senhora quer muvuca. Não, eu gosto, Chico. Eu gosto. Porque só vem gente iluminada, só vem gente boa. Que maravilha. Vem muita gente boa. Que vem se hospedando, que vem ajudando também, né? Nesse final de semana, vem o pessoal de Mogi. Como é que é o nome dele, Antônia? O nome é... É, Enio e Maria. Ó, um abraço pra eles, porque eles são dos nossos canais, tá? E veio a Norma e o... Quem, doce? O Valdir, né? Lá de... É... Charqueada, né? Charqueada, né? Ah, é. O nome ela lembra, né? A doce lembra. Charqueada, acho que aí é São Paulo. É pro lado de Itu, São Paulo, porque lá do lado tem rodeio, sabe? Legal. Mas eles adoraram aqui, né, doce? Ficaram felizes. Nossa, do que ir embora. É que não já tinha outras pessoas pra vir, né? Aí eles tinham que ir embora, aí eles tinham que ir embora. Aí agora veio a Andréia, né? Agora veio a Andréia, lá de marido. A Andréia e sua turma, né? Ô, Andréia! Ah, não, a Andréia é amiga de vocês, não? A Andréia é amiga. Não, ninguém se conhece. Ah, vocês não conhecem a Nana e a... Eu conheci a Dulce já há um... Ah, vocês são amigos? Não conheci a Andréia aqui, só eu e a Nana. Ah, eu pensei que vocês eram um grupo, né? Não, não, eles já estavam na obra, né? Ah, entendi. Eu cheguei depois. Tá certo. Aí eu vim pra ficar no chalé. Vim sozinha. Você veio sozinha. Sozinha. E assim, era um sonho antigo, porque na verdade eu tava pra vir desde o ano passado, né? E com essa época de pandemia, eu fiz fazendo home office, em casa somos só eu e minha mãe. Você trabalha com o que? Então, eu trabalhava numa multinacional no Rio há 10 anos, só que eu resolvi largar tudo, abrir mão do salário, tudo, pra ter uma qualidade de vida no interior. Daí eu migrei pra Marília, embora Marília não seja um melhor lugar pra você ter uma qualidade de vida, porque em relação à qualidade de água, não tem mata, não tem montanhas. Então, quando eu vi o canal do Chico Abelho, eu fiquei assim, apaixonada. E pela filosofia de vida, pela conexão que ele tem com a natureza, pela consciência que ele tem de tudo, a nível de tudo, de alimentação, de tudo. Então, eu fiquei assim, maravilhada, né? E aí eu conheci vocês, através de vocês também, o canal da Dona Cida. Então, assim, eu tenho assim, gratidão eterna, porque ontem foi meu aniversário e eu passei aqui com a Dona Cida. Então, assim, foi de Deus, sabe? Uma preparação, assim. E tudo na hora certa, né, gente? Eu queria vir o ano passado, mas virou certo. E vim agora e olha, que presente vocês aqui hoje. Ontem foi um dia lindo, maravilhoso, que a gente fez um rali. E hoje, pra fechar vocês. Então, Deus é maravilhoso. Que legal, você sabe que é a segunda pessoa que vem comemorar aniversário aqui, em uma semana. É a segunda pessoa que a gente conhece, assim, filmando, que vem comemorar aniversário aqui. Energia boa. Então, assim, a gente tem que buscar coisas boas, energia boa, que vai fazer a gente feliz. Porque eu tava, eu nunca tive depressão, eu lutei muito na vida, já passei muita coisa. Mas, assim, nunca caí em depressão, nunca deixei, sabe? Eu sempre vi meio poliana, sempre vi o lado bom da vida, sempre. Só que foi pesada essa pandemia, só eu e minha mãe, né, no interior, tudo. Então, o que que acontece? Eu comecei a buscar coisas que me faziam feliz, né? Sim. E na simplicidade, na natureza, né? E tudo isso me levou a estar aqui hoje. Bem-vinda. Legal. Fala, hein, Chico? Dona Cida, você fala, então, pois a dona Cida tava chamando. Mostra, o que que a senhora queria falar, dona Cida? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos lá, ajude também. Isso aqui é a pita que a gente não pode deixar, né, ó, pra você ver, de pôr no sabão. Ó, né? Aqui, Adriana, isso aqui é a pita, isso aqui que tem uma massa, né? Nossa senhora, que enorme. É, vai uma dessa aqui inteirinha. Para uns 10 sabão, mais ou menos. Por que que a senhora coloca a pita no sabão? A pita é bom pra pele, é bom pro coração, é bom pro cabelo, é bom pra qualquer coisa de pelo. Até os animais, né? Porque eu lembro que o meu pai, antigamente, batia no chão, fazia dela um sabão e chegava nos animais, né? E dá pra usar a fibra dela também, não dá, depois? Pra fazer corda? Ah, sim, dá pra fazer corda. Meu pai mesmo, as cordas dele que preparava os cabreços dos cavalos, né? Era disso? Você tem que cortar ela assim, igual eu cortei, e deixar ela ficar amarela. Bota ela no sol, porque ela é amarela, sabe? Aí dá pra você puxar ela todinha e fazer as cordas, tá? A senhora tá usando as cordas, ou não? Não, eu não faço não, Chico, meu pai fazia. Aham. Tá, eu não faço não. A senhora joga inteira? Ela é pro sabão, Pé, Chico. Eu sei, mas a senhora não usa só a gosma dela, a senhora usa tudo. Tudo? Tudo. Aí eu vou cortando ela assim, igual eu corto a cebola, né? Mas você falou que uma dessa dá pra sete sabão? Não, sete vezes, né? Não. Dá pra sete, sete... Dez sabão? É. Uma dessa aqui é pra dez sabão, Chico, pra ficar bem fortinho. Dez pedra de sabão. Dez pedra de sabão, né? Não é pedra, Chico, porque hoje eu não trabalho... Não, é líquido. Não, é pão, né? Antigamente era pão que a gente chamava o sabão. Ah, era pão. Era pão. Agora é garrafinha, então. Agora eu põe na garrafinha, Chico, porque como dá o tempo, né? Ela mina um pouquinho, né? Então já vai... Aí fica ali, a pessoa dá uma chacolhadinha... Eu gosto mais, Cida. Eu acho que é mais econômico. Líquido, né? É, rende mais. Não desperdiça. Isso, é verdade. Eu gosto. E aquele de pão, que a gente fala pão, que é uma bola, né? A gente deixa assim, Chico, se mudar o tempo, ele... Lá no bairro, ele... Eliminar a água, derrete, né? Ele vai pra terra, volta pra terra de novo, né? Legal. E na garrafinha, não. Na garrafinha. Pega uma garrafinha lá pra mim, Dulce. Vamos mostrar a garrafinha de sabão da Nascida. Vai, Dulce. Se tiver, né, Dulce? Às vezes nem tem. Se tiver, né? É, se tiver, porque acho que... O sabão também, tem que ligar pra senhora. Não dá conta, Chico. Não dá conta. É muita gente, Chico. Você leva pra vender lá no trailer? É, boa. Tem que deixar lá. Uma por pessoa também, né? É, uma só por pessoa, tá? É. Quando a pessoa vem buscar, Chico, que às vezes vem de longe, né? Vem lá dos Estados Unidos, fora do Brasil... Aí você dá dois. Aí eu dou dois ou três. Até três eu dou. Não posso, minha filha. Não posso, eu falo que não posso. Tem que ter pra todo mundo, né? Não tem, Dulce? Não tem? Não tem nada. Não tem, né? Então depois você manda... Dulce, o Dulce tá filmando pra dona Cida, né? Então você depois manda pra mim uma foto lá do trailer, tá bom? Aí a gente coloca no vídeo, do sabão, beleza? Porque aí, Chico... Então, Chico, muito obrigada por vocês verem tomar um café agora, né? Vamos tomar café? Nós vamos tomar café, amor? Eu acabei de comer, comi bastante. É, porque ali tem... Olha lá minhas abelhas rainhas lá, olha que bonito, olha. Vamos ver o que elas prepararam. Olha lá, o que ela tá ralando? Ela tá ralando a abóbora. Por que ela tá ralando a abóbora? A dona Cida bota os outros pra ralar aqui na cabra. É doce? É ralando pra fazer refogadinho, cebola. Ai, abóbora? Eu pensei que era cenoura. Ah, eu nunca fiz ralada, vou fazer. É, aqui ela pode fazer doce, nesse tipo, pode fazer o doce, pode fazer o purê, pode fazer ela refogadinha, cebolada. E cozinha pouquinho, né? É, porque acho que ela já pega a caloria por causa disso. É, não pode não colocar água, porque... Ela já solta, né? É, a caloria dela já solta. E você tá usando tudo dela, a casca também? Tudo, a casca com tudo. Maravilha. Aprenda, gente, usa a casca da abóbora. Não pode desperdiçar nada, né? A abóbora orgânica, né, Rô? Eu fico... Aqui faz muita coisa que essa mulher, que essa mulher, ela é do tempo nosso, sabe? Do tempo que eu nascino. Não parece, ela parece mais nova, a dona Cida. Não, é o conhecimento que ela tem, né? Conhecimento, Chico. Nós também fazíamos, nós não perdíamos nada. Nem o talo da couve. Do talo da couve, a gente corte, faz xarofa, né? Faz no miradinho, né? Põe no feijão, põe no arroz, do talo da couve, certo? A gente não perde nada, sabe? E aí, essa aqui é a mesma coisa. Essa aqui... Chico, filha única dela lá no norte, né? Vem parar aqui. Ontem eu vi a mãe dela, o pai dela, foi um novo ainda, sabe? Parece, os pais estão vivos? É, meus pais são vivos lá dentro da cidade de Jupi. Quantos anos você tem? Eu tenho 44. 44, tá vendo? É nova mesmo. É, mas sou muito criada na roça, viu? Você é criada na roça, é? É. Diz quando o pai dela fechava dentro de casa... Quer mostrar uma receita pra nós? Nós filmamos a receita sua. A Andréa que vai fazer. Vamos combinar. Você vai ficar até quando? Até segunda, eu já volto pra São Paulo, porque a mamãe tem médico dia 22 e eu tenho o médico dia 28. Tá certo. Você conseguiu domingo. De repente a gente combina com você. É, eu faço poucazeiro, também faço poucazeiro com os ratos. Legal, a gente combina pra depois que desligar. Então, ela vai fazer uma receita dela. A Andreia? É. É cuscuz de tapioca. Ai, que delícia! É bem coisa mais natural. É cuscuz de tapioca que é muito utilizado no Rio e Bahia. Dona Cida, eu vou ver lá os patos e as galinhas da Maria. A Maria vai lá pegar um patinho pra vocês filmarem. Ah, tá legal. Só botar a toalha aqui. Patinho tem nome? Cocózinho, Maria? É, é pichuquinho. Pichuquinho. Vai mãe, puxa pra cá. Nossa, linda a sua toalha, Dona Cida. Linda! Tem ventilação, tem ventilação e tudo, né? Tá vendo? Você filmou muito minha bagunça, Chico. Mas tem alguma coisa pra filmar que não seja bagunça, Dona Cida? Ah, é fartura, Chico. É fartura, né? Abundância. Você já disse que Deus chega na casa da pessoa, Chico? Ah, não sei, mas Chico só falava isso. Quando Deus chegava na casa da pessoa, eu falava assim, Deus abençoe que continue tudo limpinho, sem nada. Aí a pessoa não ia pra frente, né? Não ia pra frente. Aí, não que eu queira aproveitar dessas palavras, sabe? Aí ele falava, aí nessa casa aqui tem fartura, olha. Deus abençoe que continue sempre essa fartura. Essa fartura, Chico. Então é isso mesmo, tá? É isso aí. Então eu vou falando assim, porque eu vou arrumar isso aqui pra ela ver. Ela vai fazer tapioca? Vai então, Chico. Ah, a Dulce vai filmar, né? É. Eu só filmo também, mas por que não? Não sei se vai dar tempo. Porque você tá com pressa assim, mas... Não, não tô com pressa não, mas vamos lá, vamos lá. Eu vou filmar os patinhos e depois eu filmo aqui. Vai lá então. Vamos entrar lá dentro. Olha aqui. Esse aí é o seu pichuquinho? É. Ah, pichuquinho. Olha aqui, ó. Oi. Eu vou lá jogar ele dentro da água. Ô Maria, eles não tem medo de você, né? Não, não tem medo. Porque pato é louco pra fugir, né? É, esse aqui não tem medo. Olha quantos patinhos que eu tenho aqui. Nossa, mas tá muito mesmo. Tem bastante patinho, olha aqui, ó. Um monte. Quanto, Maria? Um monte de patinho. Ô Maria, faz o que com esses patos depois? Essa pata aí, ó... Que a mulher deu pra mim, lá de São Paulo. Mas ela deu pequenininha ou deu ovo? Como foi? Não, deu grandíssimo pra mim. Ah, deu grande? Deu. Tuta pata. Mas já criou aqui, não? Ainda não. Tuta pata, ó. Tuta patinho. Olha lá. Peraí, peraí, peraí. Vou filmar você. Ah, os ganchos estão aí ainda. Olha lá os ganchos, olha lá. Os ganchos moram aqui. Você vai jogar ele na água? Vai jogar ele na água. Ali, ó. Pode jogar? Pode. Olha lá. Olha lá. Olha lá o seu mando vai lá. Olha lá. Olha lá o seu mando vai lá. O seu mando vai lá. O seu mando vai na água. Olha lá. Olha lá. Ele vai jogar a cabeça dentro da água. Ô Maria. Oi. Esse pato, ele não é adulto ainda não, né? Não. Ele é jovem? É. Que legal. E aí, na hora de matar, você vai ter coragem? Eu não tenho coragem, não. Mas e daí? Você come ele, não? Eu tenho dó, né? Tem dó, né? Eu acho que eu também teria. Eu tenho dó a matar. É. Mas a pata já tá botando? Tem pata botando? Ainda não. Ainda não. Não. Não começou a botar ainda não. Legal. Ele fica bravo quando o patinho entra na água. Ele fica bravo, né? Ah, ele fica bravo porque é o território dele, né? É. Ele não gosta de pôr a patinha na água. É. Ele não gosta de pôr a patinha na água. Aqui é safrão, ó. Esse aí é safrão, né? É. Safrão de pôr na comida. É do amarelo esse? É do amarelo, é. Ah, mas a horta vai sair, eu acho. Vai. Acho que vai sair a matinha, sim. Olha lá, a taioba. A taioba tá lá. A taioba que eu plantei também, ó. Tá lá. Tá tudo saindo. Entelã. Eu acho que agora que vai parar de chover um pouco. Vai parar de chover. Eu acho que aí vem... Olha lá o mamão, ó. Olha o tamanho do mamão. Ah, é os mamão ali. Ele tá dando até mamão, ó. Até mamão tá dando aqui. Até mamão na horta. Você já comeu mamão daqui, não? Mamão ainda não. Não. Olha lá, ó. Cará do ar. Caramoela. Isso aqui é caramoela, gente. É, caramoela. Olha aqui, ó. Ah, já tem, é. Já tem, ó. Cuidado com a taturana. É, aqui é taturana. Aí, ó. Olha o cará. Já tá tendo carajá, ó. Tá tendo um monte de carajá, ó. Tá mesmo. Que bonito que tá aqui. Que bonito que tá aqui. Os meus não fica... Olha ali. Os meus não fica assim, não. Olha ali embaixo, ó lá. É, tá tendo sim. Tem bastante mesmo. Caramoela. Caramoela. Tem bastante caramoela. Essa aqui é mamona aqui, ó. Mamona. Mamona. É mamona de fazer azeite. Olha lá. Aquela também é. Aquela também é. Não tem mamona de fazer azeite. Ah, vamos filmar as galinhas aqui que elas estão comendo. Aqui tem um álcool aqui de pata, ó. É. Mamona de pata, ó. Aquela, aquela pata minha lá tá mais grande, ó. Tá mais grandona. Olha lá. Olha, aquela lá tá bonita mesmo, hein. Aquela tá bonita. Tá patona grande. O Marinho não tem nenhuma galinha botando agora, né? Não, ainda não. Nessa época é ruim de... Na época começou a botar já também. É. Tá. Na quaresma é ruim de ovo, né? É. Ela tem caixinha, quase duas de ovo já. Mas o tanto de gente que tem aqui usa muito, né? É muita. Ah, lá aqui os pneus. Vamos filmar os pneus. Que a dona Cida... Ali o pneu. Isso aí a dona Cida vai catando pra estrada. É, vai catando pra uma cerca. Ela para o carro e fala, Maria, desce aí e pega, né? É. É assim que ela faz, né? É assim. Olha lá o peixe da minha galinha lá. Olha lá. Tem que acontecer assim, ó. Nessa época sai pouco o pinto, né? Ela nasceu dois pintinhos dela. Ela sentou em cima de quantos ovos? Dois só. Ah, era só dois? E tirou os dois? Tirou dois. Ah, tá certo. Dois pintinhos. E eu não sei como é que aguentam essas bananeiras aqui, Maria. Porque com tanto de galinha... O patinho derruba a bananeira. Então, o pato é pior pra bananeira, né? É, eu pedi que a bananeira quase não derruba. Ele vai comendo no pé dela ali, não é não? Vai comendo no pé, vai derrubando a bananeira no chão. O pato é bonito, olha lá. A galinha ficou bem na frente agora. É isso aí, Maria. Tá visto então. Vamos ver se nós filmamos a tapioca lá da Andreia. Da Andreia. Olha. Ele não quer saber de colo, não. Ele pegou ele, mas ele não deixou pegar. O galo não deixou pegar ele. Não quer saber de colo, não, o galo. Olha o folhinho meu também, ó. Esse zoom vai pra panela logo? Não, esse aí não. Esse aí é deixando pra criar. Mas por que você deixa ele preso aí? Ah, que ali tava com o picotório. Daí a dor descolou ele, salvou ele. Ai, tava doente. Tava doentinha. Ah, machucado. É. Ai, aquilo lá. Que que é aquele lá? Garnizé? É. É fanguinho, velhicezinha lá. Você não tem fêmea, Garnizé, não? Não tem. Porque eu tenho uma... A Alexandrina, ela tá querendo uma fêmea pra Garnizé. Eu tenho uma garnizinha, eu tenho uma pequenininha lá. Tem monte ali, ali. Mas é fêmea? Aquela é fêmea, não é lá. É. Quer fazer negócio? É seu? Você vende? Vende. Vende? Quanto custa uma galinha, Garnizé? Quanto? Você sabe o preço? Não sei, né? Quarenta. Quarenta? Tá bom. Nós paga. Tá. Eu venho aqui o dia que eu for na Alexandrina, eu pego aqui e levo, tá bom? Tá. Aqui é o casalzinho. Aqui é o casalzinho. Aqui é o casalzinho. Mas é casalzinho? É, tem dois casalzinho. Mas aí vai tirar, vai separar a galinha do galo? Tem um monte de casalzinho. Tem um monte. Tem um monte? Ah, então tá bom. Depois a gente combina. Tem um monte. O dia que eu for na casa da Alexandrina, eu passo aqui antes e pego. Tá. Tá bom? Tem um monte. Sim, senhora. Bom, vamos lá para a nossa receita lá. Obrigado, Maria, por você mostrar seus bichinhos. Hoje você tá falante, viu? Tô gostando. Você tá falante hoje. Olha lá, tem um chapéuzinho na cabeça lá. Então, essa que eu vi que tem um chapéuzinho, achei interessante. Essa é bonitinha. Bonitinha. Tem uma crista, né? Eu acho que é. Crista dela. Garnizé com chapéuzinho. Eu acho que elas já estão fazendo... Essa aqui também, ó. Essa aqui também é bonitinha também. Ah, mas essa é muito grande. Essa é misturada já, né? Essa aqui é bonitinha. Olha aqui. Mas essa não é garnizé mesmo, né? Não é pura. Essa é galininha. É, é galininha. É. Aqui, ó. Olha aqui. Ela conversa com a gente, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Ela conversa, ó. Ela conversa comigo, ó. Olha aqui. Ela fala. Ela fala mesmo. Ela fala comigo, ó. Galinha falante. Legal, Maria. Você é muito legal com as galinhas, viu? Eu até entendo. Ah, essa aqui também é minha também aqui, ó. Essa é sua. Ah, tem algumas que são suas e outras não. Essa aqui é de chapéuzinho também aqui, ó. É, tem chapéuzinho, é verdade, é. É, ó. Essa é bonitinha, ó. Chapéuzinho. Bequeninho. Vambora. Tá toda bonitinha a galinha. Ai. Obrigado, Maria. Obrigada. Opa. Ó, eu montei mais ou menos aqui depois, pra gente tá dando início à receitinha, tá? Ah, você vai fazer? Isso. Legal. Tá bom? Beleza, então. Tá bom. Tá bom. Agora, de corpo, ele é lindo, assim. Nossa. Muito bonito. Aqui estamos, aqui, Chico, na roda da conversa fiada. Clube da Luluzinha. É, o grupo da conversa fiada. Conversa afiada, né? É. Não é fiada, não. E aqui tá minha amiga André, ó, de belezinha que ela é. Pois é, já gravamos um pouquinho da receita lá, depois nós vamos fazer. Temos uma jantada na receita. Ah, deu? Na hora que terminar aí a conversa. Então, o que que tá faltando agora? Não, tá tudo lá na mesa. Só começar a montar. Tá tudo pronto. Só fazer. Ah, você vai fazer agora? Vai lá, tá bom no seu canal. Vamos, Doce? Ixi, fica três horas ali pra terminar de comer. Ah, tá terminando de comer. Ah, tá terminando de comer. Três horas de comer. Comendo doce, fazendo inveja. Comendo, né? 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 Conendo, né? Comendo. ela! Boa noite! Cá, o elementary! Cá, tchau! Dê! Conendo! Peoto! Cá, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL